Meus caros amigos de touro, meus amigos de touro, estamos aqui a falar sobre a lua cheia em Capricórnio que vai ocorrer nos céus no dia 3 de julho e que para vocês, calhar, é uma área bastante interessante tem a ver com a expansão do conhecimento. E quando falamos em expansão do conhecimento falamos, por exemplo, em viagens, falamos em cursos, falamos em livros, em pessoas que sabem mais do que vocês tipo professores ou mestres ou coisa assim do género, ok? E exatamente aqui nesta área vocês são aquele tipo de pessoa que tem muito potencial mas não sabe e acha que não, que não tem muito potencial, ok? Vocês são aquele tipo de pessoa que tem uma sabedoria enorme dentro de vocês, mesmo muito grande só que vocês bloqueiam, bloqueiam-se a vocês e às vezes até bloqueiam os outros à vossa volta, ok? Então é aquela coisa do não vou fazer uma viagem porque não tenho tempo, ok? A nem pensar, tenho tanta coisa para fazer. Cursos? Ai não, agora não consigo. Só se fosse um curso universitário, PTO, não sei o quê, essas coisas assim de perder o meu tempo com os estudos isso não faz sentido para mim. Percebe-se o que eu estou a dizer? Estás a ver? Quando tu começas com todas estas exigências na tua vida, limitações na tua vida ou então mesmo até aquela coisa da culpa, eu devia ter feito o curso universitário eu devia ter ido fazer aquela viagem, eu devia ter lido aquele livro, estás a ver? Este peso todo que tu ou outras pessoas colocam em cima de ti é isto que vai estar a ser trabalhado, ok? E é normal que com esta lua cheia tu volte outra vez a sentir este tipo de sensações em ti aquele tipo de sensação que só te apetece que esteja ali um buraco para tu entrares lá para dentro e pronto, e desaparecer, estás a ver? Mas o mais importante é que tu percebas que esta situação toda, ela está aqui para tu poder libertar estes travões que estão aqui na tua vida, ok? Para tu poderes perceber que és uma pessoa que tens muita inteligência que tens uma sabedoria espetacular e que precisas transmitir essa sabedoria ao mundo desenvolvê-la e transmitir essa sabedoria ao mundo. Percebe-se a ideia? Então olha, repara uma coisa interessante. Vamos aos três E's. Primeira coisa que tu fazes de acontecer algum tipo de pressão emocional agora durante estes próximos dias é relaxar, ok? Relaxa, respira fundo, não stresses e percebe que há sempre soluções para tudo, ok? Agora, segunda coisa que vais fazer, refletir quais são os objetivos que eu preciso ou as ferramentas que eu preciso ter para conseguir atingir os objetivos que eu quero, ok? E depois, terceira coisa que isto às vezes podes não fazer e que vai ser muito importante que é registar, ok? Regista, ali compro menor, ok? Eu preciso fazer um curso, vai demorar X tempo e vou precisar de ir para a universidade ou escola tal e vou fazer não sei o quê, ok? Pronto. Ou então, por exemplo, eu preciso de fazer uma viagem ao país tal e vai custar tal e vou na altura tal. Tudo muito bem registadinho, que é para tu, mesmo que não consigas pôr em prática logo ali naquela vez que tu escreveste, continuas a escrever para uma próxima para ter essa oportunidade de que isso fique feito, ok? Mas é importante que tu crises aqui um plano de ação, ok? E registas e escreves esse plano, que é para não te esqueces dele. E mesmo que não consigas pôr logo na prática, quanto mais tu escreveses estas situações de é isto que eu quero, é isto que eu quero, é isto que eu quero, mais aquilo vai chegar à tua vida, ok? Não te esqueças que isto vai ser muito importante para ti e para o teu crescimento pessoal. Obrigado. Obrigado.